Dicas CDs, o Moral de Paratinga Bahia, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. A primeira vez que a gente se encontrou, o clima rolou. Foi amor, foi amor, você apareceu do nada, tornando tudo pra me completar. E eu só vivi pra te amar. Lembra do primeiro beijo de tudo que aconteceu? O mundo inteiro parou só pra você e eu. Menina, cê nem imagina o quanto eu te amo. Só amo, só amo momentos que virou pra sempre o que era sonho. E agora se realizando... Um abraço é o meu patrão, alô Marco Melos, divulgador moral, bota pra noê papai. A primeira vez que a gente se encontrou, o clima rolou. Foi amor, foi amor. Você apareceu do nada, tornando tudo pra me completar. E eu só vivi pra te amar. Lembra do primeiro beijo de tudo que aconteceu? O mundo inteiro parou só pra você e eu. Menina, cê nem imagina o quanto eu te amo. Só amo, só amo momentos que virou pra sempre o que era sonho. E agora se realizando... E agora se realizando... E agora se realizando... Menina, cê nem imagina o quanto eu te amo. Só amo, só amo... Menina, cê nem imagina o quanto eu te amo. Momentos que virou pra sempre o que era sonho. E agora se realizando... Esta mais uma... Pra tocar nos paredões, hein? Menina, cê nem imagina o quanto eu te amo. Menina, cê nem imagina o quanto eu te amo. E Nilson Salles, é pra dançar. Mais uma... Pra tocar nos paredões. Eu continuo te amando, te querendo. Meu coração tá dizendo... Que eu nunca mais vou te esquecer. Então ao menos me ligue, fala comigo. Eu quero ouvir sua voz. Cá entre nós, eu amei. Você amou, eu sei. Agora eu quero outra vez... Te amar, fazer amor com você. Porque eu estou... Apaixonado, apaixonado, apaixonado. Eu tô... Apaixonado e com vontade de fazer amor. Apaixonado, apaixonado, apaixonado. Eu tô... Apaixonado e com vontade de fazer amor. Sacode, sacode! Olha o batidão. Eu continuo te amando, te querendo. Meu coração tá dizendo... Que eu nunca mais vou te esquecer. Então ao menos me ligue, fala comigo. Eu quero ouvir sua voz. Cá entre nós, eu amei. Você amou, eu sei. Agora eu quero outra vez... Te amar, fazer amor com você. Porque eu estou... Apaixonado, apaixonado, apaixonado. Eu tô... Apaixonado e com vontade de fazer amor. Apaixonado, apaixonado, apaixonado. Eu tô... Apaixonado e com vontade de fazer amor. Apaixonado, apaixonado, apaixonado. Eu tô... Apaixonado e com vontade de fazer amor. Apaixonado, apaixonado, apaixonado. Eu tô... Apaixonado e com vontade de fazer amor. Em mil sonsais, é pra dançar Tá legal, só no batidão Eu te falei pra não se entregar Eu quero ver você se machucar Procurando amor por ti não há O meu amor não quero te ver tão só Procuro observar ao seu redor Que ao seu lado eu estou Eu sei que é difícil acreditar E o verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo E esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Preciso de uma chance pra provar Eu quero de uma vez me declarar Sou louco por você Amor, amor, amor E eu canto o bebê e choro Por causa desse amor Amor, amor, amor Eu canto o bebê e choro Por causa desse amor Tá legal Só no batidão, vai Eu te falei pra não se entregar Eu quero ver você se machucar Procurando amor por ti não há O meu amor não quero te ver tão só Procuro observar ao seu redor Que ao seu lado eu estou Eu sei que é difícil acreditar E o verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo E esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Preciso de uma chance pra provar Eu quero de uma vez me declarar Sou louco por você Amor, amor, amor E eu canto o bebê e choro Por causa desse amor Amor, amor, amor Eu canto o bebê e choro Por causa desse amor Amor, amor, amor Eu canto o bebê e choro Por causa desse amor Tá legal Mais uma Pra tocar no seu coração E para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E admite aí Tá com saudades de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem e volta pro seu nego Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem e volta pro seu nego A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Então pra que tu se enganar Para de se machucar Para de se machucar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E admira E admira Esse sujeito E vem e volta pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar A cidade inteira A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Sabe que tu ainda me ama É pra pensar É na pisada do sucesso Tá legal Se eu bebo todas é porque Tenho dinheiro Sou um papudinho Não é da conta de ninguém Ei garçom Traz mais um copo Aqui pro meu companheiro Ô garçom Mais uma cerveja Por favor me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Tá legal Se eu bebo todas é porque Tenho dinheiro Sou um papudinho Sou um papudinho Não é da conta de ninguém Ei garçom Traz mais um copo Aqui pro meu companheiro Ô garçom Mais uma cerveja Eu vou beber O dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar Por favor Me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira De carteira na mão Ô garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Bora beber e curtir Eu tô indo pra praia Pra beira do mar Meu sonho é poder te levar Pra bater um papo Vou num rolê qualquer Quero ser onda do mar Beijando teus pés Eu tô indo pra praia Pra beira do mar Meu sonho é poder te levar Pra bater um papo Vou num rolê qualquer Quero ser onda do mar Beijando teus pés Espinha linda sereia Que linda fada Chora quando a madrugada Esperando você Coisa da imaginação Que eu vou te dar meu coração Pra poder beijar você Se quer ir mais eu Vambora Tô saindo agora Não tem hora pra voltar Se quer ir mais eu Vambora Se eu tiver sonhando Não quero mais acordar Se quer ir mais eu Vambora Tô saindo agora Não tem hora pra voltar Se quer ir mais eu Vambora Se eu tiver sonhando Eu não quero mais acordar Vem no swing Vem Vambora Dança forró Vem Tá legal Eu tô indo pra praia Pra beira do mar Meu sonho é poder te levar Pra bater um papo Vou num rolê qualquer Quero ser onda do mar Beijando teus pés Minha linda sereia Que linda fada Chora quando a madrugada Esperando você Coisa da imaginação Que eu vou te dar meu coração Pra poder beijar você Se quer ir mais eu Vambora Tô saindo agora Não tem hora pra voltar Se quer ir mais eu Vambora Se eu tiver sonhando Eu não quero mais acordar Alô DJ Alô DJ Toca aí Toca aí Toca aí Toca esse som no paredão Toca nó DJ A galera tá querendo ouvir Alô DJ Alô DJ Pode tocar Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Alô DJ Toca nóis aí Toca nóis aí Alô DJ Breno Debes DJ Fernandes Bota pra atorar papai Tamo junto Benilson Salles É pra dançar Alô DJ Toca aí Toca aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô DJ Alô DJ Alô DJ Pode tocar Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Quando ela chega com sujeito fascinante No meio da festa ninguém para de olhar Pince tatuagem Toda elegante Chama a atenção até no jeito de andar Saia bem curtinho Barriga de fora Ela é da hora É uma tentação Quando ela passa Todo mundo olha Quando ela dança Agita a multidão Alô DJ Toca aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô DJ Alô DJ Toca nóis DJ Tá legal Tá legal Rádio Minas FN Alô meu parceiro JL Toca nóis ei pai Toca nóis ei pai Toca nóis ei pai Toca nóis ei pai Alô DJ Alô DJ Toca aí Toca aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô DJ Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Quando ela chega com seu jeito fascinante No meio da festa ninguém para de olhar Pince tatuagem Toda elegante Chama a atenção até no jeito de andar Saia bem curtinha Barriga de fora Ela é da hora É uma tentação Quando ela passa Todo mundo olha Quando ela dança Agita a multidão Alô DJ Toca aí Toca nóis DJ Toca esse som no paredão Toca aí A galera tá querendo ouvir Alô DJ Pode tocar Pode tocar Pode tocar Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Alô DJ Toca nóis ei hein Toca aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô DJ Renews on size É pra dançar E lá vem ela hein Vem balançando Vem Só no batidão E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela E os vozinho na sedução Desceu da sua E volta pra curtir o paredão E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Filha de papaizinho Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Subindo, descendo, descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Desce, neguinho, vai! Vem no swing! Só no batidão, hein! E olha ela, filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, e os boizinhos na sedução Desceu da sua Ivoque pra curtir o paredão E olha ela, filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, e os boizinhos na sedução Desceu da sua Ivoque Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Subindo, descendo, descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Desce, neguinha, vai! Quica da narra! Música Não me faz sofrer linda, não me faz sofrer linda Não faz assim não, eu amo você linda Renil Souza, é pra dançar É na pisada do sucesso Tá legal, tá legal Olha o batidão Distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Distante de você Meu coração fica amargurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você E sem você eu não consigo E sem você não sei viver Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim não Eu amo você linda Faz isso comigo não linda É na pisada do sucesso Distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica ferido Estou distante de você Distante de você Meu coração fica amargurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você E sem você eu não consigo E sem você não sei viver Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim não Eu amo você linda Volta amor Volta meu amor Não faz assim não Eu amo você linda Volta amor Volta meu amor Volta amor Volta amor Não faz assim não Eu amo você linda Volta amor Volta patora nos paredões Ei papai Renilson Salles É pra avançar Tá legal, tá legal É na pisada do sucesso Vem no swing Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou na safaró E vou curtir com a mulherada Whisky só do bom Cerveja gelada Eu vou lá no forró E vou curtir Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró E vou curtir com a mulherada Whisky só do bom Cerveja gelada Eu vou lá no forró E vou curtir Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Chegou o fim de semana Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró E vou curtir com a mulherada Whisky só do bom Cerveja gelada Eu vou lá no forró E vou curtir Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró E vou curtir com a mulherada Whisky só do bom Cerveja gelada Eu vou lá no forró E vou curtir Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Abra a mala E solta o som Bota pra moer E solta o som E solta o som